Porque nem a outra verdade Mas não tô lá no coito, rapaz Eu disse, ei! Eu disse a você que eu tinha um amor Eu que não tô me seguindo Também adoro Você gostou, acho que isso não tinha Eu tenho um monte de moé É só que você se quer conhecer Só que você não vai se encontrar Porque nem a outra verdade Mas é que não tem que ser legal Vem, vem! Você se amou Fez a história com minha casa De você quando eu choro Pois eu de mim Esse bebê é você Com esse componente de mim Você beija o doce e o doce Com a bolsa de bebê Você não pode me seguir E por favor não me faz esconder Eu tenho medo da raiva de ti Você não pode me seguir E por favor não me faz esconder Eu tenho medo da raiva de ti Agora vem! Eu disse, vai! Eu disse a você que eu tinha um amor Eu que não tô me seguindo Você já tem um monte de moé Você gostou Acho que um tipo de diabo é bom te falar Mas só que você Só que você não quer pra você Só que você não vai se encontrar Porque nem a outra verdade Mas você é... Ih, já vem, já vem, já vem! Vem, 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 vem! Pois eu sou Fez a história com minha casa De você quando eu choro